Apesar de serem jogados com raquetes, o beat tênis em nada se assemelha ao tênis tradicional. É tudo diferente, inclusive eu já vou começar pelo DNA do beat tênis, que é o quê? É muito fácil de ser praticado, então eu acho que isso define o sucesso do esporte, por isso que ele está pegando tanto. Você estava comparando com o tênis, o tênis é uma iniciação super complicada. O beat tênis é tão fácil, tão fácil, que você vem no fim de semana e no próximo fim de semana você traz a família toda. Toda essa galera veio conferir a final da categoria pró, considerada a principal do campeonato maranhense de beat tênis, e que chegou a reunir cerca de 180 competidores. Já vejo que a coisa aqui está em um crescente muito grande, porque já tem jogador de alto rendimento, muita criança envolvida, e como você citou, mais de 180 participantes para um primeiro torneio, para a inauguração da federação, é fantástico. Para a disputa da grande final, duas duplas de peso, Thalisson e Rafael do Maranhão, enfrentaram Paulo e Luiz Pedreira da Bahia. Sem dúvida, uma partida de alto nível. O mais importante que a gente tenta sempre falar no beat tênis do esporte é você se divertir, é um esporte que a gente entra na quadra para se divertir. A dupla maranhense, que mostrou um excelente desempenho durante todo o campeonato, entrou em quadra neste domingo com muita vontade de garantir mais essa vitória, a mais importante da competição, que garante participação no Campeonato Brasileiro, que ocorre em dezembro deste ano, em Porto Seguro, na Bahia. A gente sabe o nível dos atletas, além dos participantes da casa, a gente tem atletas de fóruns, João Pessoa, Bahia, Balsas, Imperatriz, e fizemos alguns jogos bem disputados, mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje estamos na final, se Deus quiser vamos fazer uma boa partida. Sim, é muito importante, principalmente para a gente estar representando o nosso Maranhão, com uma dupla de fora, a da Bahia. É muito importante para a gente estar se destacando aqui como uma das duplas. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí